Maria Clara comprou um leite em pó comum desses de supermercado para a filha, mas ela precisa de um bem mais completo e caro. O leite pregou a mim, que ela deveria estar tomando, porque ela tem intolerância, ela não pode tomar leite comum, ele é o leite especial que ela deveria estar tomando. Sem o leite indicado pelo médico, a bebê tem dor de barriga e muita cólica. A Radassa tem dois meses e precisa de quatro latas do leite especial por mês. A Maria Clara conseguia esse produto através de doações. Ela nem chegou a fazer o cadastro na prefeitura, porque conhece outras três mães que já fizeram esse procedimento e mesmo assim não consegue pegar o leite. E pensar que cerca de 400 latas venceram há três meses no almoxerifado da Secretaria de Saúde. É um absurdo, né, porque nós precisando enquanto está lá guardado, né, sendo que nós precisa, crianças precisam, né, às vezes até morre por causa da falta do leite, né. Nesta quarta, os vereadores da Comissão Especial de Inquérito foram ao Ministério Público apresentar as irregularidades encontradas durante vistorias em vários estabelecimentos da saúde municipal. Querem uma parceria com o MP para que tudo o que for encontrado de errado já seja resolvido antes das investigações terminarem. Um dos problemas é justamente as latas do leite especial vencidas. É um absurdo, mais de 500 latas de leite para criança, mais de 500 latas para complemento, para idoso, alimentar para idoso, que falta, né, para as pessoas, né, que muita gente, inclusive, aciona o próprio Ministério Público, que ele mesmo reconheceu aqui, que aciona para ter acesso a esse tipo de leite e, na verdade, perder agora em agosto e setembro. Não adianta falar que é culpa da gestão passada, porque perdeu agora. Outros problemas apontados, segundo a comissão, foram 14 equipamentos de raio-x parados, enquanto a Prefeitura loca outros. Além disso, um hospital particular tem 10 vagas prontas de UTI para oferecer ao município que não se interessa. Isso é incompreensível no momento que as pessoas precisam de UTI, significa ter vida ou morte e a Prefeitura, na verdade, negar ou rejeitar mais 10 vagas de UTI que esse hospital disponibilizou. São denúncias graves, que impactam diretamente no fornecimento do serviço de saúde à população e que, em razão disso, tem uma consequência muito severa e, por isso, merece ser e vai ser apurado de maneira eficiente pelo Ministério Público. Uma das denúncias terá prioridade. De imediato, a questão relativa aos procedimentos odontológicos do município. Nós precisamos retomar esses procedimentos, o município precisa passar a atender a população, que é uma obrigação constitucional e legal do município. E os problemas não param, ao contrário das ambulâncias que nossa equipe flagrou. Cinco delas na oficina. De um total de 13, só sobram oito para atender Goiânia inteira. O presidente do Sindicato dos Condutores de Ambulâncias denuncia que, em 2016, o Ministério da Saúde repassou para a Prefeitura mais de 3 milhões de reais para a manutenção da frota. Segundo ele, o dinheiro daria para comprar outra. Uma falta de planejamento, um erro de gestão que não pediu ao Ministério da Saúde a substituição dessas ambulâncias. Então, se ele tivesse pedido a substituição dessas ambulâncias, nós estaríamos aqui com ambulâncias novas e não essas sucatas que estão rodando. Obrigado. Obrigado.